Canta pra marinheiro, Grazi Marchiore É Maru Marinheiro, é hora É hora de vir trabalhar Marinheiro, é hora É hora de vir trabalhar É sol, é chuva, é vento Marujo no mesmo lugar É sol, é chuva, é vento Marujo no mesmo lugar Marinheiro, é hora É hora de vir trabalhar Marinheiro, é hora É hora de vir trabalhar É sol, é chuva, é vento Marujo no mesmo lugar É sol, é chuva, é vento Marujo no mesmo lugar Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar E nós que viemos de outras terras De outro mar E nós que viemos de outras terras De outro mar Trouxe flores, muito carinho e muito amor Para lhe dar Trouxe flores, muito carinho e muito amor Para lhe dar Para lhe dar Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar E nós que viemos de outras terras De outro mar Trouxe flores, muito carinho e muito amor Para lhe dar Trouxe flores, muito carinho e muito amor Para lhe dar É marujo